E na grande maioria das vezes, o seu cérebro tá certo, tá? E eu, nesse negócio de blink, de primeira impressão, eu sempre me ferrei, porque, cara, eu sou um cara minimalista, não gosto de me vestixir, que, porra, um negro alto, cara de mal, tipo, às vezes dá uma má impressão nos primeiros dois segundos, e eu tenho que gastar muita energia pra desfazer aquela impressão no subconhecente da pessoa. E a minha vida inteira foi assim. Má impressão, no início, sim, por ser negro, cara de mal, tipo, é normal do ser humano, você, tipo, no seu subconhecente, você julga a pessoa. E eu gastava muita energia pra desfazer isso. No começo desse ano, eu fiz uma única coisa, um investimento em mim mesmo, que acabou com isso, tá? E, basicamente, é isso aqui, ó. É sério. Antes, as pessoas me julgavam, tipo, eu tinha que gastar aquela energia toda. Hoje eu só faço isso, ó. É impressionante como as pessoas me olham diferente por causa de um simples sorriso. Tá aqui, ó. Cadê o responsável por essa maravilha da minha boca? Levanta, levanta. Palmas pra esse... Aqui é o doutor Ricardo. Ó, eu não vou puxar o saco do cara, não, porque, ó, me torturou, acabou com a minha boca, mas ficou bonito pra caramba. Me torturou, aí, ó. Ah, e o negócio deu tão certo, o cara ali também, ó, o dono, o dono da porra toda, o dono da conferência, duas semanas depois, ele olhou, ele falou, o cara é um desse também, ele foi lá e fez. Entendeu? E aí, beleza, por que que eu falo isso? Porque são certas coisas que conectam com aquele efeito de primeira classe, que as pessoas de cima, elas já olham, pô, ele tem um piano na boca. Ele é alguém. Porque a pessoa sabe que um piano desse não custa... O quê? Quarenta contos. Não custa quarenta... É menos de quarenta contos, cara. Entendeu? E a pessoa de cima sabe, pô, cara, esse malucu é alguém. Aí, beleza. Antigamente, tem outras ferramentas de blink. O blink é aquela porrada de primeira impressão, que hoje em dia eu faço isso. Outras ferramentas... Antigamente, ter um carro top era uma ferramenta de blink. Mas hoje em dia, com Uber e com lei seca, cara, não faz tanto sentido ter carro. Eu não tenho carro, não tenho teto. E se brincar comigo. É porque... Bom, isso aqui. Tá? Isso aqui é um submarino. Eu aprendi com aquele cara ali, que... Vamos lá. Gordo profissional. Me pergunta que horas são. Que horas são? Dez e dois. Eu tenho um submarino no pulso. Só que eu olho a hora pelo celular. Como assim, cara? Eu só uso isso, relógio de, sei lá, 40 conto. Por quê? A pessoa de cima, ela reconhece de longe. Porra, aquele maluco tem um relógio. E aquele relógio ali, ó. Não é qualquer pessoa que tem. Aí eu sempre falo, pô, mano. Ou você vai usar um Rolex pra cima ou um Apple Watch. Qualquer coisa fora isso, é melhor você olhar a hora do celular. Outra ferramenta de blink, que, pô, pra mim, carro não adianta muito. Mas a mala remova, eu ando muito em aeroporto, área VIP, a pessoa olha lá. Caraca, mano, maluco, tem uma remova. E só essa semana, duas pessoas vieram conversar comigo. Elogiando a mala, disse que tinha uma também. E começou aquele papo de cá pra lá. Hack número dois. Pessoas superior do que palestra. Basicamente, todo o conhecimento que você vai aprender aqui, tá disponível em algum lugar de graça. No YouTube, em algum curso online, tá? Então, o que eu recomendo a vocês, até o próprio X vai ficar puto comigo, mas é o seguinte. Foca nas pessoas. E foca menos no conteúdo, tá? E é por isso que aquelas grandes conferências que eu citei lá no início, que eu vou todo ano. Elas expõem os vídeos das palestras pra pessoa ver depois. Porque o seu foco é no conhecimento que você vai aprender com a pessoa do lado. E é por isso que eu falo, conhecimento ativo versus conhecimento passivo. Ou um hack de RH que tava fora do script. É o seguinte. Cara, eu só contrato gente que nasceu depois de 95 e é gamer, tá? Aí tem a ver com conhecimento ativo e conhecimento passivo. Enquanto o cara dos anos 70 e 80, ele consumiu entretenimento, sentado na frente da televisão, esperando a hora do programa dele vir. E ele recebendo aquela informação, o cara que nasceu depois de 95 e é gamer, ele consumiu entretenimento dele passando de fase, resolvendo o problema. Interagindo com outras pessoas ao redor do mundo pra passar numa missão. E isso é algo muito importante no mercado de trabalho. O que tem a ver com isso? Conhecimento passivo é o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão sentados recebendo informação. O conhecimento ativo é quando você tá ali trocando ideia com a pessoa e você pega um hackzinho da pessoa que tá do seu lado e vai valer pro resto da sua vida. E você agrega pra ela e ela agrega pra você. Aí vem uma terceira pessoa e fala, Ih cara, eu entendi, faz sentido muito isso no meu negócio.